Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Hearts of Iron 4 Começando na tela pra vocês, estamos jogando de Alemanha, vamos testar vários templates Esse é o segundo episódio da série, o primeiro episódio a gente fez todos os preparativos aqui pra nossa primeira grande guerra E justificamos guerra na Polônia, nesse episódio eu imagino que a gente vai conseguir formular nossos primeiros templates aqui Que eu ainda não formulei pra vocês, tá bom? Então vamos pra jogatina Ok galera, nosso exército tá posicionado aqui, nós pudemos nesse momento declarar guerra à Polônia Contudo, se a gente fazer essa declaração agora, nós vamos perder aqui o bônus das notas MIFO, né? Das MIFO Bills aqui, e eu não gostaria de perder esse bônus, portanto eu vou deixar, né? Eu vou postergar um pouquinho aqui a nossa declaração de guerra, vou ficar mais um pouco de tempo aqui Utilizando esse bônus, até porque nesse momento nós estamos justamente nos edificando aqui, tá bom? Além disso, eu devo um outro equipamento aqui, e nós estamos nesse momento tentando aumentar nossa capacidade produtiva aqui Nossa capacidade de produção de equipamento, né? Então deixa isso aí da forma que tá, certo? Tranquilo, né? Vamos soltar então, deixa as coisas acontecerem, nossos exércitos estão sendo posicionados ali Tem alguns caras aqui que eu poderia clicar? Hero Fighter? Será? Entrecheiramento? Não é ruim, na real Você tá com o quê? Na verdade é horrível Não quero entrecheirar com esses caras Talvez você não deveria estar sendo líder de Panzer, não Tá bom, whatever, deixa aí Não vou pegar aquele trade lá, não Não quero Ok, nós estamos tentando juntar aqui um pouquinho de pontos de poder político, né? Nós pegamos aqui todos os advisors possíveis aqui E agora eu tenho que pegar minha alta cúpula de comando aqui Deixa eu vir aqui, a gente já fez Radio Interception e Form Department E agora nós vamos com o Government Cipher, tá vendo? Cipher School, que é maravilhoso pra gente Além disso, tem alguns soldados aqui que foram treinados Vamos trazer eles pra cá, né? Essas aqui são as divisões de preenchimento que a gente vai manter, tá bom, pessoal? Então, deixa eu colocar mais divisões ali, tá tranquilo Lembrando de novo que essas divisões são mais pra preenchimento, certo? Duas tecnologias feitas aqui Vamos agora com o equipamento de manutenção Que vai ser necessário pra gente Porque nós acabamos de pesquisar Mechanical Computing E agora nós vamos de rádio, tá bom? Que rádio também vai nos ajudar muito aqui Eu poderia colocar um chefe de arma Experience Gain, 0109, Organização 08 Tem uma aqui, isso aqui dá ataque O que não é ruim Isso aqui dá division training time Isso aqui dá division speed É isso aqui que eu quero, tá, galera? Eu quero que o nosso exército seja o mais rápido possível Por que eu não posso pegar você? Ah, eu tenho que completar inovação Oh, crap Eu tenho que completar inovação Army Innovation, ok Então, a gente já tá quase lá, né? Quase lá, ok E agora eu vou com arm innovation, certo? Arm innovation, por favor Perfeito, ok, vamos lá A gente vai precisar disso aqui pra colocar aquele cara lá na cúpula Além disso, eu posso colocar outros, né? Não preciso exatamente colocar ele Isso aqui dá recovery rating Isso aqui dá para trooper Para drop Para drop não me interessa nesse momento Logística naval, não Arm experience gain 0,09 e division attrition menos 8 Isso aqui é bem interessante, tá? Ah, essa aqui de infantaria é muito bom Ante submarinos, antinaval Tá, vamos com esse de infantaria Vamos com esse de infantaria, eu acho Tá? 10% e tal, não sei o que Ah, isso aqui vai começar a aumentar também Nossa arm experience que nos ajuda Certo? Certo, né, pessoal? Ah, tem uns caras aqui ainda treinando nesse momento Deixa eles terminarem o treinamento deles É bom que eles treinem Vocês também deveriam estar Shift K aqui Para eles treinarem quem eles devem treinar Cifra do governo feita com sucesso Vamos com mais cifra do governo Simplesmente porque sim E daqui a pouco a gente aumenta nosso poder de decifração também Mais exército treinado aqui, perfeito E mais alto comando Não, alto comando só com 55 pontos Aqueles alto comando de 100 pontos Indústrias concentradas, maravilhoso Ah, concentra mais, talvez Não, né, mais produção sim Concentra mais não, mas mais produção sim Você vem pra cá também Uau, a gente tá treinando até rapidinho aqui Uh, pera Nossa, galera Eu quase perdi o time Porque a gente tem que declarar a guerra exatamente agora Uh, meu Deus Eu quase perdi o time da nossa guerra Quase, 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 quase Seria bem ruim Ah, deixa eu colocar esse exército aqui E eu preciso de mais 4 regimentos só Ah, eu vou tirar Eu não quero Calma Pronto Eu não quero que você Deploy automático mais, tá? Por favor Não quero mais deploy automático Eu quero que você treine Mas sem deploy automático Uh, perfeito E É hora de a gente declarar essa guerra Ainda bem que eu olhei, galera Porque a gente ia perder o time aqui Dia 12 E nosso justificativo vai só até hoje, tá vendo? Ah, deixa eu esperar um pouquinho mais o tempo aqui Ok Hora de declarar nossa guerra, tá? Então eu vou declarar essa guerra Let's go Vou perder nosso bônus Iris Oriris Declarar, tá? E vamos executar o ataque aqui Certo? Certo, né? Ainda não tem um ponto suficiente Aqui tá tranquilo Eu acho que Assim A polória Ela não tem muito o que fazer aqui, né, galera? Ela realmente, assim Simplesmente não tem o que fazer, tá? É simplesmente aceitar que dói menos Tá? Então vamos avançando aqui Devagarzinho Tá bom? Ah Daqui a pouco eu vou parar O A nossa O nosso ataque Porque Em algum momento aqui Isso aqui Na verdade Pode tentar forçar aqui Já que esse cara tá forçando ali Ok Empurrou Tomou um ponto interessante aqui pra gente Tá Você pode empurrar em denzing aqui Porque esse ponto aqui é um ponto interessante Já que ele abastece suprimento, certo? Exato Ele abastece suprimento Improved protection Maravilhoso Vamos com o novo motor Ok Deixa esses caras se organizarem Eu quero que só um vá pra lá O outro Aliás, não Todos Pelo menos um tem que ficar aqui, né? Os dois podem ir pra lá E daí Ataca Na verdade Vocês Gostaram que vocês atacassem Aqui Esse ataque ali Me interessa um pouco mais Tá Carro aqui, por favor Ok Esse cara aqui Ele tá tentando sair daqui Eu vou travar aqui A movimentação dele Pra gente De fato Conseguir ganhar Esse posto aqui, né? Se a gente conseguir Ótimo Se não conseguir É a vida Ok Deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu acabei esquecendo Vou ser agora O recovery Isso aqui vai pra cá A gente tem que Colocar o equipamento De novo na mão dos caras, né? Vamos com Decriptação Assistida por máquina Pra gente decriptar mais rápido E por enquanto é isso? Por enquanto é isso Outra coisa que eu esqueci de fazer, galera Foi colocar nossos aviões Colocar todos eles aqui Eu realmente esqueci de fazer isso Todos os nossos aviões Ok Eu quero colocá-los Pra assistir esses caras A gente vai colocar aqui Vou colocar você 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 E é isso? Air supply? Não É isso, né? É isso, eu acho Perfeito Então todos os nossos aviões Agora estão ocupados Vocês não estão Na verdade vocês estão, sim Vocês não estão Ok Você vai com ele Vem aqui 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 e aqui Perfeito? Perfeito Agora eu tenho aviões aqui também E nós não estamos perdendo Na parte aérea também, né? Vamos ver A parte aérea vai melhorar, galera Melhorou, né? Nossa, melhorou muito Uau Melhorou demais Agora sim A gente tem suporte aéreo também Aqui a gente já Diminuiu aqui, né? Fechou esse lugar Vamos expulsar esse exército Aqui de uma vez E continuar a nossa invasão A gente já está com 35 de arm experience Lembrando que a gente vai farmar Um pouquinho de arm experience Daqui a pouco, né? A gente vai setar Para justamente farmar Arm experience Deixa eu olhar aqui Como é que está a entrega Tem um sentimento de supply Aqui que a gente precisa pegar Vamos pegar ele Pegamos, ok? E agora Seria interessante de fato Empurrar esse cara daqui Empurrar esse cara de cá É importante A gente pegar justamente a passagem Bem como é importante Pegar esse posto aqui também Ok? Let's go guys Perfeito Então agora a gente tem passagem De suprimento Nessa direção aí, né? Aqui embaixo já está completamente aberto Polônia já não consegue Se segurar muito não Não foi uma guerra Não foi um blitz tão rápido assim, né? Poderia ter sido mais rápido Mas também não foi tão lento Eu estou feliz A gente está jogando a velocidade 4 Isso explica um pouco também O que está acontecendo Lembrando que eu não quero Capitular esses caras É importante dizer isso Eu quero fazer o War Propaganda Eu acho que o War Propaganda É uma boa Eu quero clicar aqui também Isso aqui é importante War Propaganda é uma ótima E eu quero também subir o cara Da cadeia de comandos, certo? Eu ainda não consigo pegar esse cara? Why? Falta quanto tempo? Dois dias, ok Vamos esperar os dois dias E agora vamos pegar aquele cara Você, eu quero o que dá velocidade Maneuver, perfeito, ok Além disso Olha, a gente já tem ponto aqui Para pegar nosso próximo Nossa próxima doutrina, né? Só que eu ainda não vou utilizar Esses pontos em doutrinas não, pessoal Porque a gente quer fazer outras coisas, tá bom? Air Innovation Não Research Slots Isso aqui é muito bom A gente precisa E eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui Porque eu não quero capilar esses caras Machine Decryption Ok Deixa eu Vou pegar mais um nível de Machine Decryption Tô com medo de roubar a capital E esses caras capitularem Eles vão capitular com a capital? Oh, não Oh, não Tá, eu preciso agora parar meu avanço Eu realmente preciso parar meu avanço Vamos parar aqui Deixa a galera se posicionar na real Eu vou, inclusive, fazer isso E reconstruir minha linha Ofensiva aqui, certo? Essa linha ser reconstruída Por favor, não avancem mais Porque eu quase capitulei a Polônia Quase, ok? Não posso pegar mais nada aqui Vamos contratar mais alguém Deixa eu ver se eu tenho dupla Não, não tenho Dupla nacionalidade O cara aqui é muito bom O sedutor Ele tem um comando Legal E agora esses caras Eu quero que eles comecem a trabalhar aqui Na União Soviética Tá bom? Aqui pra estalingrada Começa a trabalhar aí Vamos dar uma segurada aqui Perfeito? Perfeito O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero realmente Agora Treinar um pouquinho nossos exércitos Só que aqui Esses caras não estão atacando a gente Então eu preciso atacar Devagarzinho E nunca Isso aqui vai ter que ser meio Meio Na unha mesmo, tá? Porque eu quero subir nosso Nosso Army Experience Mas pra subir esse Army Experience Eu não posso avançar demais A ponto de ganhar um território Porque se eu ganhar um território Eles capitulam Se eles capitulam Acaba A minha fonte de Army Experience Tá vendo? Então agora É uma coisa bem manual Eu vou sempre tentar atacar O lugar que tem mais soldados deles Ou o lugar mais difícil de avançar Por exemplo Eu acho que esse lugar aqui É um lugar difícil de avançar Vamos ver Só que a gente ainda avança Só que isso aqui me dá Army Experience Tá vendo? Então a gente vai farmar aqui Um pouquinho de Army Experience Nesse momento Certo? Certo, né? Ok Então a gente vai deixar agora O farm de Army Experience Acontecer dessa forma Perfeito, galera? Legal, né? Legal, beleza Além disso A gente tem que A gente já tá fazendo Resources Lost Tá ótimo A gente já tem mais 100 pontos ali Nós queremos Contratar mais alguém Nós podemos pegar O Recovery Rating Que é maravilhoso, tá? Recovery Rating aqui pra gente É maravilhoso Cara, mesmo no cruzamento de Rio A gente ainda tá avançando, né? Tem que tomar muito cuidado Então tentamos avançar ali Foi um sucesso E agora Por exemplo Esse grupo De soldados aqui Menos motorizados E vocês vão atacar nessa direção aqui Provendo engine Muito bom Consigo ir à frente do tempo com essas coisas Não adianta, né? Tá bom? Ok A gente pode dar uma segurada aqui Provavelmente eu vou precisar de anti-aéreos Então anti-aéreos é uma coisa que tá na minha lista De pesquisa E aqui nós vamos precisar de hospital Com certeza hospital, tá? Hospital com certeza Que manpower Eventualmente Pode vir a ser Na verdade a gente vai precisar Mais de logística Mas tudo bem A gente tá avançando ali, ó E subindo Army Experience Tá vendo, pessoal? Que é o nosso objetivo Vamos pegar isso aqui também Ok Research Slot Tá vindo Veio o Research Slot E nós podemos Isso aqui vai me dar Fábricas militares, né? Isso aqui me daria o quê? Não, aquilo não me interessa Ok Vamos pegar só isso aqui Vamos ver como é que tá o investimento aqui na Holanda Vamos colocar mais 10 lá Na Holanda Eu simplesmente não quero Perder a briga aqui pro Pro United Kingdom Tá Aqui esses caras não conseguem segurar, né? Eles estão meio sem equipamento Se eu não atravessar de rio aqui Será que eles seguram? Pior que também não A cifra da Polônia Completamente decriptada Interessante Vou começar a decriptar também A da União Soviética Certo? Certo, né? 30 dias? Uau! A inteligência A inteligência do Raik aqui Tá gigantesca, galera Meu Deus! 30 dias pra Quebrar as cifras Da poderosa União Soviética Uau! Eu quero Tá muito à frente do tempo, né? Vamos pegar a construção aqui Que isso vai ajudar a gente A gente precisa desses bônus de construção, hein? Ok Isso aqui tá indo Ok Legal Eu vou Atacar um pouquinho Com todo mundo Ah, não Eu não consegui linha de ataque, né? Então a gente construiu uma linha de ataque A linha de ataque aqui, por favor Thank you very much Ahm Esses caras evoluíram Que é maravilhoso Tá, infantaria De fato Você tem que ser um especialista em infantaria E a gente pode Por exemplo Transformar você Em Um Especialista em infantaria Não quero agora, não Você também pode ser Especialista em infantaria Tá ótimo Sem problemas E eu também posso transformar você Em um especialista em infantaria Enquanto tá tranquilo Ok Ah Deixa eu avançar com todo mundo Né? Ok Lembrando que a gente não quer Deixa só eu parar esses caras Eu vou parar o avanço É só pra ativar o ataque de todo mundo Mas a gente tem que lembrar Que a gente não quer De fato avançar Oh crap Assim como aconteceu ali em cima Machine Tools Ahm Tá Aquilo ali não adianta pegar Eu posso pegar Scarman Mas não vai me adiantar Nada agora Posso pegar mais construção Que não seria ruim Na verdade Vamos aqui no suporte Vamos pegar logística Porque logística vai nos ajudar Logística e sinal Né? São duas coisas que a gente quer Logística e sinal Ah Isso aqui tá indo Ok Eu tenho Tomara que eu Deixa eu até olhar Como é que tá a capitulação? 22% Ah Vocês Por favor Vem que aqui eu tô defendendo Né? Você e vocês Que eu vou parem Você também para Um ponto que eu tô ganhando Oh crap A gente foi capturado Simplesmente porque sim Vamos ir ao resgate dele Operação Preparar o resgate Vamos colocar um outro A gente que pode fazer isso Começar quando estiver pronto E Prepara aí Pronto Ok Agora sim Resgate outro lá por favor Você volta pra cá Quem voltou pra mim Tá Alguém por favor Tome aquilo ali de volta Eles não querem Ah Vamos pegar Machine encryption Perfeito Tá E vamos Vamos dar uma parada Em todo mundo aqui Farmou um pouquinho aqui Tranquilo Esses caras se organizarem Isso aqui é uma floresta Né? Imagino eu que atacar Com dois caras aqui Não vai fazer Tanto Efeito assim Né? É de fato Eles Eles seguram até bem Pegar os manutenção Que é maravilhoso Vamos pegar a polícia militar Também que eventualmente Nós vamos precisar Inclusive Vamos construir aqui Uma divisão Que a gente vai chamar De polícia militar Vai ser uma parecida Com isso aqui Mas vai ser de cavalaria Vamos fazer isso Divisão design Eu quero Criar alguma coisa vazia Ah Ela vai vir De cavalaria Vai ser uma divisão Com uma única Cadê? Não? Remove Mobile Ok Uma única cavalaria Ah Isso aqui vai se chamar MP Certo? E por enquanto é isso Que a gente precisa Divisão de cavalaria Porque ela dá mais suppression Certo? Vamos salvar ela aqui Perfeito? Salvamos ela Essa divisão aqui De cavalaria Vou até colocar ela Com esse símbolo aqui Que eu gosto mais Então a divisão De polícia Ela vai ser A divisão padrão A polícia Para a gente Certo? Perfeito, né? Assim a gente tenta Dar uma segurada Aqui nisso Além disso Eu quero colocar Eu quero colocar Equipamento Na mão desses caras Certo? Beleza Então deixa acontecer A gente precisa colocar Equipamento na mão desses caras A gente está Com uma quantidade Decente de equipamento E com uma zona De farm De Só tem uma Tá Tem muita divisão Você vê que aqui O montanhista Fica para trás Certo? Aqui você consegue avançar ainda? Consegue Uau Que coisa Vocês Menos um Ataca aqui É incrível Esses caras Conseguirem avançar ainda A gente está Formando bastante Arm experience Legal Vamos com mais Uma tecnologia aqui Que eu acabei Esquecendo E não fazendo É uma porcaria Tem algumas coisas Galera Eu não vou utilizar Antitanques Caças melhoradas Eu não preciso agora Poderia pesquisar Mais pesquisa Porque acaba Virando uma bola de neve Eu acho que talvez Pesquisar mais pesquisa Faça sentido A frente do tempo Já que a gente tem Slots sobrando Machine Assistant Encryption Maravilhoso Vamos com mais um pouquinho Perfeito Galera Eu vou encerrar esse episódio Tá Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Pessoal Nós vamos continuar Essa campanha aqui Mas eu acho que eu já consigo Formular Os nossos templates E começar a produzir Nossos links médios A gente vai fazer isso Mas pra vocês Comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau